E aí E aí E aí E aí Olha o que você vive, ó E aí E aí o seu turma Empenou tudo aí, ó Foi tudo pro água abaixo Olha lá, camarote desmontou Toda Voou tudo aí, ó Eu acho que não vai ter show mais não E aí 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 Aí tá Coitadinho aqui, ó E aí